Olá gente linda desse meu canal, sejam muito bem-vindos ao nosso mundo perfumado e hoje nós temos uma abertura de caixa Brasil sim, acabei de chegar do trabalho, vim almoçar aqui em casa e recebi pela transportadora Jade Log mais um perfuminho comprado na plataforma do Mercado Livre essa plataforma que eu amo comprar perfumes e dessa vez o meu vendedor confiável foi a Angela Maria lá de São Paulo, tá gente? Eu vou deixar aqui no box de informações o link da lojinha dela no Mercado Livre porque vendedor bom e honesto merece ser divulgado, tá gente? Se estou ganhando alguma coisa para divulgar a Angela Maria, nada, nenhum real, tá gente? Mas o lema desse canal é esse, vendedor bom do Mercado Livre que resolve todas as suas dúvidas e faz a entrega do seu produto em perfeito estado, merece ser divulgado aqui neste canal do Youtube sem ter que ser remunerado, a gente não pede nada em troca, tá gente? Vamos lá abrir essa caixinha usando ela, a maravilhosa espetacular faca, olha a faca Brasil ela entrando aqui em cena e vamos abrir essa caixinha que foi muito bem lacrada, tá? Eu pedi, tá? A Angela Maria que lacrasse bem a caixa, que protegesse bem o perfume para que não houvesse quebra no transporte, tá gente? Vamos ver se ela protegeu bem o perfume, porque lacrada a caixa está muito bem lacrada, devidamente lacrada Gente, ela protegeu, ó, em plástico bolha e o perfume é o Montana Parfum de Peu de 100ml, gente Esse perfume eu já estava de olho nele há muito, muito, muito tempo Deixa eu organizar aqui a câmera, o tripézinho para vocês Porque como ele é um perfume grande, né? Tenho que organizar aqui para vocês Gente, esse perfume é maravilhoso Gente, eu ganhei amostra de perfume, olha que legal Ganhei o Simple Belly Não conheço essa marca, tá? Charme and Beauty Personifield Não conheço essa marca não, gente Não conheço, tá? Vou abrir aqui para vocês Eu estou segurando aqui o tripé, porque ele não está pegando muito bem Tá? Esse é o perfuminho aqui, não conheço Agradeço a Angela Maria pelo presente E o Versace Yellow Diamond Esse aqui eu conheço, gente Esse Versace aqui é maravilhoso, tá? Olha que coisa linda Tem um cristal no ar dele, tá? Esse Yellow eu tinha, mas acabou Gratidão, Angela Maria, pelos brindes Gratidão, gratidão eterna, amada Gente, eu vou ajeitar aqui Esse tripé e volto mostrando o perfume para vocês, tá bom? Gente, voltando com a abertura do perfume Montando a Parfum de Peu, tá? Olha aqui, veio muito bem brilhadinho Plástico muda Veja que linda, gente Parfum de Peu da marca Montana, meus amores De 100ml Esse perfume É o perfume Que dá início ao empoderamento feminino Dos anos 80, tá, gente? Onde a mulher começou a sair de casa para ir trabalhar A mulher começou a ser dona de si E este perfume aqui O Parfum de Peu Representa este empoderamento feminino Pois ele é marcante Clássico Encorpado E lembra bastante O saudoso perfume Exuberance do Boticário, tá? Pois o Boticário se inspirou No Parfum de Peu, gente A gente abriu a caixa aqui E a tampa se soltou Já tá exalando Uma fragrância maravilhosa, tá, gente? Olha aqui Ele é assim Tá, meus amores? Deixa eu botar a caixa aqui Esse é o perfume Montana Parfum de Peu Que é uma fragrância maravilhosa Perfeita para ser usada No outono E no inverno, meus amores Deixa eu tirar esse plástico O bolha daqui Olha como ele é lindo Aqui tem um nome, ó Montana Tá? A silhueta é maravilhosa É como se fosse uma mulher Em um vestido rodopiando, né? Em um vestido de festa Esse perfume aqui, gente É um perfume avassalador, tá? É um perfume super avassalador Que não vai agradar facilmente, Brasil Não vai agradar facilmente Tá? Você precisa saber amar perfumes de verdade Para poder usar o Montana Parfum de Peu Ele é um perfume forte Elegante, encorpado Denso E maravilhoso Você realmente precisa amar perfumes vintage E amar perfumes clássicos Para poder usar o Montana Parfum de Peu Que é um perfume com personalidade forte Que apenas duas borrifadas bastam Para você permanecer perfumada Por mais de dez horas Meus amores, vocês vão tomar banho E esta fragrância maravilhosa Não vai sair de você, tá? E ele invade os ambientes Em que ele adentra Esse perfume gruda mesmo No osso, na alma No seu anjo da guarda Parfum de Peu Da Montana É um perfume Considerado uma joia Da perfumaria mundial Que lhe aquece No inverno No outono e inverno, tá gente? Ele é um floral com couro espetacular Vale muito a pena ser conhecido Vocês gostaram dessa minha abertura de caixa? Não se esqueça de deixar o seu like maroto Porque o seu like me incentiva a trazer mais e mais novidades Aqui pra esse canal E se você é novo por aqui Não vá embora Se inscreva E ative o sininho de notificações Porque todos os dias Trazemos novidades Para vocês E é isso Gente linda Um super beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil